Fala galera, beleza com vocês? Deni Torres aqui mais uma vez. Galera, em outubro de 2024, ainda esse ano, vai acontecer o maior evento cripto no Brasil, que vai ser o BitSampa 2024. No ano passado foi o BitSampa 2023 e eu fui convidado oficialmente aí pelo Felipe Escudeiro e o Marcelo Paz a participar mais uma vez desse mega evento. E para você que está começando aí sua vida sobre criptomoedas ou já tem uma certa experiência, vai ser um momento único para que você possa estar frente a frente das maiores mentes criptomaníacas aí do Brasil. E vai ser uma oportunidade que vocês não podem deixar de passar. Esse evento vai acontecer em São Paulo, obviamente, né? E vai ser no dia 5 de outubro. Vou deixar o link da página do BitSampa para que vocês possam ter mais informações. Inclusive tem aqui as fotos do evento passado. Olha só, bicho, gente pra caramba! Ah, inclusive eu tenho algumas fotos aqui do ano passado, eu quero compartilhar com vocês. Essa foto aqui, por exemplo, foi eu me preparando para poder subir ao palco lá e dar algumas palavrinhas. Marcelo Paz, a gente juntou aí o Marcelo Paz e o Felipe Escudeiro com a equipe da Zúvia, que também estava lá comigo. Olha o Karnak aí, a Yara Tamires. Enfim, vai estar uma galera aí, ó, só fera demais no BitSampa 2024. E para que eu possa, de alguma forma, ajudar que vocês possam participar, um membro do canal, um membro do meu Discord, fez uma doação de dois ingressos para que eu pudesse sortear entre os nossos inscritos. Então, juntando esses dois ingressos dele com mais dois meus, no próximo Domingão da Mineração, eu vou fazer um sorteio de quatro ingressos do BitSampa. Participe aí do Domingão da Mineração, eu vou disponibilizar esse formulário. Você vai preencher os seus dados, dizer quem é você, se você quer realmente participar. É importante que você é uma pessoa que tenha a possibilidade de ir para o evento, porque o convite vai ser intransferível. Então, é importante que você tenha essa possibilidade, para que não vá desperdiçar aí o ingresso e que outra pessoa poderia estar participando. Então, se você quer ter a chance aí de ser sorteado de um ingresso para poder participar do BitSampa 2024, participe aí no próximo Domingão da Mineração, que olhando aqui a agenda vai ser no próximo dia 23 de junho. Então, não percam aí e encontro vocês lá no BitSampa 2024. Beleza? Valeu, galera! Transcrição e Legendas Pedro Negri